Bom dia galera, bom dia de área de bordo, hoje dia 18 de fevereiro de 2016 Há um Renaultzão ali ó, bonito esse caminhão hein, passa bem pertinho ali Chique bacanizado hein Que bonitão Vê se na volta eu consigo falar com ele ali, gostei hein Vou virar aqui E voltar lá, aí tá parado, vai descarregar aí pelo jeito hein Já visto o Renaultzão, bonita hein Gravar vídeo Boa noite galera, boa noite Ah, vocês estão esquecendo que eu queria gravar esse mais vídeo né Vamos gravar hoje Hoje é dia 18 de fevereiro de 2016 Quinta-feira Aqui na Suíça são 18 horas e 52 minutos Temperatura 6 graus, tá tranquilo O tempo tá seco, meio nublado Mas tá tranquilo Passar aqui esse pedacinho Passar aqui esse pedacinho que chatinho Zona de 30 Eita Você que perguntou aí pra mim esses dias o negócio sobre Farmácia Até inclusive O meu amigo DJ 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 de Araxá lá Farmacêutico DJ É A respeito de remédio Aqui é o seguinte gente Aqui você não pode comprar remédio assim A torta direito não viu Aqui é proibido Você tem que É Ter receita Receituária Mas você pode comprar aí Um anadorzinho Alguma coisinha Uma vitamina C Alguma coisa assim É 90 Sim Quase 100% aí dos remédios aí Necessita de Receitório médico E o Atendente de farmácia aí né Que seria auxiliar de farmácia É São todos cursados Tem que ter no mínimo No mínimo não né É quatro anos de estudo aí Pra ser atendente aí de De farmácia Aqui gente Eu Eu vou fazer uma hora Uma matéria bem bacaninha aí Pra explicar bem pra vocês É Detalhadamente Algumas coisas Então não leve em consideração Muito o que eu falar aqui Mas é só uma Pra ter uma base um pouco De Algumas coisas A respeito de Universidade Faculdade Essas coisas aqui É muito difícil Aqui você já Começa estudando Desde criança Se preparando Pra Universidade Que não tem vestibular Aqui você é considerado A As notas Desde o início Que você estudou Pra você fazer O vestibular Ou seja Você tem que ter tipo Uma pontuação Específica Pra você poder Fazer um Uma faculdade As pessoas que vem de outros Países Que já tenham iniciado Uma faculdade Federal Em outros países Ela Dependendo de alguns cursos Ela pode prestar É Um Tipo um Provão Um vestibular Que eu falei Estou falando meio por cima Não Leve muito em consideração Mas é mais ou menos Prestar tipo um provão Dependendo do curso Que for fazer Lá em Friburgo Pra poder Cursar a Universidade Então Na maioria das vezes A maioria das faculdades Quem faz aqui É estrangeiro Porque O suíço Em si É Considerando que Você já Desde o princípio Que você começa a fazer Estudar Sei que com seus 16 17 anos Você deve ter Praticamente Você terminou O ensino médio aqui E Daí Pra você conseguir fazer Uma universidade A faculdade Você tem que ter A pontuação Alta Pra você Poder Continuar E fazer o estudo E é muito difícil E os cursos Advogados Tem advogados Dependendo da área Você tem que falar latim Falar alemão Italiano Francês E todo Todo curso Você tem que falar É Pra fazer a faculdade Você tem que falar Falar e escrever fluentemente O francês Você não tem perdão nenhum Você tem que ser Língua nativa sua Praticamente Você fazer o O francês O Uma faculdade em si Então ele tem Esse Esses detalhes São Várias Várias normas Várias regras Específicas Pra isso Então São muitos detalhes Né Como não é um campo Que eu estou procurando Eu não tenho assim Muito detalhe A explicar Agora A questão de Faculdade É bem Bem rígido Estudos são bem Bem Pedem muita coisa mesmo Por exemplo Se você estiver no Brasil Estivesse fazendo uma faculdade Lá de Direito Alguma coisa Você resolve Terminar Querer fazer faculdade aqui Você tem Que vir pra cá Falar francês fluentemente E escrever fluentemente No mínimo E Prestar parece Esse Esse provão Esse vestibular Lá de Friburgo Né Porque aqui não tem Não tem cursinho Não tem assim Essas coisas Você Ah eu sou rico Eu pago A faculdade fácil Não Aqui não vale pra isso Não Se você Estudou a vida toda Se preparou a vida inteira Pra isso Você faz a faculdade Caso contrário Você vai ter que fazer Cursos técnicos Que também Levam quatro anos Tipo Secretariado A nível universitário Auxiliar de veterinário A nível universitário Auxiliar de dentista A nível universitário Que leva quatro anos Auxiliar de farmácia A nível universitário Não é farmacêutico É auxiliar de farmácia E assim por diante Vários cursos aí É Auxiliar disso Daquilo Você sempre vai ter que ter O O caso Esse curso aí Que leva até quatro anos Para você fazer uma formação Desse curso técnico aí É mais ou menos por aí Não é bem assim Não leve muito Em consideração Porque Eu não me aprofundei Muito no assunto Mas é praticamente Isso aí Que tem que Que é válido Como estudos É A respeito da farmácia Como eu falei Você tem que ter receita Para comprar todo o remédio É muito difícil Você Comprar remedinho Aqui em farmácia Sem receita Aqui normalmente Quem tem faculdade E formado É muito 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 difícil Alguém assim Não é possível Mas é difícil Você conhecer alguém E dizer Nossa o cara que Fez faculdade Aqui na Suíça É formado Tem pós-graduação Etc, etc, etc Olha São raras as pessoas Porque exige muito Muito mesmo Você tem que ser fluente Em várias línguas Que não é bem assim Tão impossível Tinha o Papa aí Que falava 17, 18 línguas Não é o caso A língua em si Mas é um nível Que é exigido De Pra você poder fazer Uma faculdade E também Não é o O fato de você ter dinheiro Ah eu sou rico Meu pai é rico Eu vou pagar a faculdade Não Não é assim Você tem que Ter A As notas Você é preparado Desde quando você começa a estudar Suas notas tem que ser boas Tem que ter uma pontuação Senão você não consegue Fazer uma understudy É mais ou menos por aí Entendeu Pra vocês terem uma base Do que eu estou falando Então é É por aí Isso aqui é muito difícil A hora que eu estiver bem integrado E conseguir fazer Uma pesquisa mais aprofundada Sobre o assunto Eu faço um videozinho Explicando melhor Mostrando mais ou menos Que forma que funciona De que jeito que funciona Beleza galera Uma boa noite pra vocês Uma ótima E o final de semana você está quase chegando Hoje é quinta-feira né Quinta-feira é igual calcinha né Não é bem aquilo que a gente quer Mas está bem pertinho né Tá bom Beleza Está gostoso Hoje o clima está seco Aquela neve que deu aí Semana passada aí Muito forte Derreteu rápido Porque logo em seguida Veio muita chuva Então ela Não permaneceu Se fosse Não tivesse Feito chuva Quando tivesse chuído né Ainda teria neve aí Por tudo aí Nesses cantos aí Mas como choveu Derreteu tudo muito rápido Por um lado é bom Que Ajuda pra quem está Mexendo com alguma coisa aí Essa estradinha é bem estreitinha Tem que ir devagar ali Então você já Perde um parabrisse ali Um espelho Eu leio bastante comentário aí Do pessoal No No Youtube De abençoar os comentários Que eu As perguntas Que eu acho interessante Algumas eu vou respondendo O pessoal perguntou lá Sobre o Schumacher Olha eu andei lendo Umas matérias aí Antigas Acho que de 2014 Que eu fiz o vídeo Você viu o vídeo anterior ali Sobre onde as cidades Onde o Schumacher mora e tal E Que eu li umas matérias Ele não sabe né A fonte de Certo não Aí disse que Os patrocinadores Abandonaram os Betis lá Ninguém quer mais saber De patrocinar ele Teve gente que já desistiu E disse que ele Pra se manter Tá gastando muito dinheiro Tá Como diz É Eu não sei quanto que ele tem Mas Agora Sem patrocínio de empresa nenhuma Ele Vai ficar Fica numa situação Bem complicada De se manter né Ninguém patrocina mais nada O cara Só gasta 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 Com certeza Essas UTIs De Altíssimo gabarito É uma fortuna Por dia Por mês né Então Com certeza Se ele não tiver Um bom rendimento Bancaio Juros Não sei Eu vi umas matérias Que dizem que tá empobrecendo E por quê Mas acho que meio difícil né Mas dinheiro acaba né Acaba Se não entra mais Uma hora acaba Só pra Curiosidade Agradeço a todos os novos inscritos Que estão chegando no canal Que ainda não assistiram muitos vídeos Dá uma olhada aí nos vídeos mais antigos Pra se inteirar Todo dia o pessoal me pergunta O que que eu tô fazendo aqui na Suíça Dá uma olhada aí nos vídeos mais antigos aí galera Pra vocês entenderem Ótima semana pra vocês Tudo de bom Sábado Não tem nada nos vídeos antigos Tem muito vídeo aí Tem mais de dois mil vídeos Pra vocês assistir Vamos devagarinho aí A gente vai fazendo algumas coisinhas novas aí Tchau Tchau